Olá, sejam bem-vindos a mais um Zugar React. Eu sou o Rodrigo Nogueira e comigo aqui hoje... Marco Pinheiro aqui deste lado, mais uma surpresa que o Rodrigo me está a dar aqui, de mostrar um vídeo. Eu só sei que tem a ver com jogadores da bola, uma conferência de imprensa. Portanto, Rodrigo, do que vamos falar hoje, pá? Hoje a gente vai falar de uma resposta muito interessante, mas assim, não só a resposta, mas a postura e a atitude desse treinador do Boston Celtics, da NBA. Esse cara acabou de ser campeão dos Estados Unidos. Nessa altura ele ainda não era campeão, mas é o técnico mais novo a ser campeão da NBA. O gajo é um monstro e a gente vai entender por que ele é muito amado e odiado também. Ok, agora lá. Uma pergunta não-basketball. Você recebeu a oportunidade de conhecer com a família Royal e, se não, como foi ter eles lá no bairro? Jesus, Mary e Joseph? O princípio e princesa de Wales. Oh, não, eu não fiz. Eu só estou familiar com a família Royal. Eu não sei muito sobre isso. Obrigado. Pô, isso é muito bom, cara. Esse cara, Joe Imazula. Que campeão. Esse é campeão, esse campeão. A gente precisava reagir, porque ele não é a primeira vez que ele dá essas respostas. Ele teve uma... Ele teve também... Tem um vídeo que ele é perguntado como é que é ter... Nessa final, que eu acho que ele ganhou, inclusive, agora, como é que é ter dois negros, dois técnicos negros nas finais pela primeira vez. E ele pergunta... Ué, mas... Nunca perguntaram porque, se calhar, não poderíamos ter dois técnicos cristãos pela primeira vez nas finais. Ele, tipo, inverte e já fala... Não, ninguém está nem aí para isso. É relevante, né? É, irrelevante, exatamente. Agora, cristãos, eles nunca vão falar, né? Exatamente, ele faz esse contraponto. Esse cara é fera. E, pronto, a família real do país de Gales estava por lá. Mas ele faz mesmo uma cara, tipo, não está nem aí para nada. Esse poker face mesmo. José, Maria e Jesus, estiveram aqui? É, estiveram aqui, pô. Caramba. Ah, não. É outra família que eu não conheço. Não estou familiarizado com essa. Pá, rei, rei, rei. E, por cima, a família real inglesa, que é basicamente o apogeu da inutilidade, não é? Eles não fazem nada. Eles só existem. Estão lá como símbolos. E, mais nada. Eles não fazem absolutamente nada. Eles não incorrem em qualquer tipo de responsabilidade real, prática, hoje em dia, no que diz respeito aos signos do país. Literalmente, o país pode estar a ir para o buraco, que é muito aquilo que está a acontecer, por exemplo, hoje no UK. Nós vimos, por exemplo, um ataque há pouco tempo a crianças e tudo. Há vários outros problemas internos dentro do Reino Unido. E a família real não tem absolutamente papel nenhum a desempenhar em tudo isto. Por isso, eles são uma inutilidade absoluta. Portanto, ele esteve muito bem. Esteve muito bem. O objetivo dele nem foi tanto criticar a família real. Foi mais quase responder na perspetiva de que pergunta mais inútil. E eu vou virar isto completamente ao contrário, porque eu, na verdade, acho muito mais interessante. Eu vou mostrar a minha prioridade. Eu acho que esse vídeo, pronto. Uma malta pode achar, pô, um react tão simples quanto esse. Ele é simples, de verdade. Ele é rápido. Mas ele é muito profundo. Porque são pessoas como o Joe Imazula que inspiram, por exemplo, a gente aqui no Zuga a não ter vergonha de se posicionar, de ter atitude de se posicionar. Ele poderia... Ele está num status, assim, que dificilmente conseguem cancelar ele. Só que ele poderia estar jogando o jogo, como vários outros conservadores de direita. A gente falou num vídeo recentemente, muita malta de direita que não se posiciona por medo, para evitar a polêmica. A gente teve agora um... Agora que eu lembrei, foi no nosso Zuga para Membros, a gente teve um comentário, né, de malta. Ah, aquele rapaz da natação português, né, tirou a estrela de Israel e colocou o negócio por cima, para não ter problema, que a malta estava chamando ele de, pronto, da comunidade judeu. E aí, agora, quem é judeu agora é genocida, atacando, está matando a malta na faixa de Gaza. Então, assim, eu sou muito mais Joe Imazula do que o nadador. Independente do, pronto, do pensamento do nadador, ele não quis arrumar problema porque ele trabalha há quatro anos, cinco anos, seis anos, a vida dele toda, para um momento como esse, eu estou cada vez mais fã de Joe Imazulas do que de malta que... Ah, não, até o comentário usou um termo que você até criticou, que era o... Ele quis evitar um... Agora eu esqueci até qual foi o termo que ele usou. O comentário foi no sentido de, se eu bem me recordo, eu acho que vocês estão a exagerar porque ele só queria evitar conversa sobre o assunto e possíveis consequências... Mal entendidos, é isso. Isso, mal entendidos e etc. Só que, ao fim do dia, tu podes trabalhar décadas. Podes trabalhar o tempo que tu quiseres relativamente a atingir os teus objetivos profissionais, desportivos, o que quer que seja. Podes trabalhar décadas, mas em um milésimo de segundo apenas, tu perdes toda a credibilidade e moral que tu tens e o teu caráter. Porque para construir caráter não é preciso muitas décadas. Basta fazeres aquilo em que acreditas, prometeres e cumprires aquilo que dizes e manteres-te fiel aos teus ideais e valores. Não é muito complicado. A receita é simples. E separa-se os homens dos rapazinhos quando este tipo de atitude acontece. De tu... No caso dele, por exemplo, ele tinha feito essa tatuagem em homenagem ao pai e, por causa dessa situação, ele decidiu tapar aquela porcaria por cima. É certo que ele não veio esclarecer isso, mas assumindo que foi essa a razão, porque é tudo muito coincidental ter acontecido ele tapar a estrela da vida de Israel nesta altura, não é? É tudo muito coincidência. Fazer isso, fazer a tatuagem em nome do pai e depois tapar a tatuagem para disfarçar o símbolo de alguma maneira, para evitar possíveis conflitos ou mal-entendidos, pá, acho de fraco caráter. E para mim o caráter vale mais do que qualquer medalha. Portanto, nesse sentido, eu vou estar sempre do lado dos valores, do lado do caráter e não do lado de, ah, mas esforçou-se tanto e agora pode perder uma medalha ou criar problemas ou não se poder concentrar tanto porque vai ficar distraído com a cena. Não, obrigado. Eu fui buscar aqui o comentário, eu precisava buscar o comentário, diz aqui, acho que estão a levar muito para a moralidade. Ele só quer estar concentrado no desporto e não se deixar desconcentrar com polêmicas estúpidas. Se ele quiser estar concentrado para o desporto, é só ele desligar a internet e focar no desporto. Não é mudar a tatuagem que vai fazer ele concentrar mais, desculpa. Não é só, a gente está levando muito para a moralidade e aí tu deu uma resposta boa com relação à moralidade. O que é que ele perdeu a mudar essa tatuagem? Em vez de estar a treinar ou em vez de estar a focar efetivamente na moralidade? Tudo na vida, o que mais importa é efetivamente a moralidade e os valores. Porquê é que importa nós estarmos com as tretas de atingir objetivos materialistas se efetivamente depois do caráter não representa aquilo que tu és e não representa a moral verdadeira daquilo que tu és? Nós estamos a complicar e levar para a moralidade, mas é tudo moral, não é uma questão só de concentração. Quer dizer, tu estás casada, a tua mulher trai-te, estás a levar isto muito a sério, ela só quer ter um ou dois minutos de prazer e isto não tem nada de errado. Ela até nem vai abandonar os filhos, nem a família, nem nada. Muita moralidade da sua parte, é isso? Nós estamos a complicar, porquê é que isso é errado? Porque é imoral, porque ela traiu um voto de lealdade contigo. Não é porque, ah, mas isto é imaterial, ela só cria uns minutos de prazer e etc. E pode estar a parecer ridículo esta comparação, não é? Mas o objetivo não é comparar o exemplo, é comparar a lógica. E qualquer pessoa minimamente inteligente percebe isso, não é? Então, tudo na vida que mais importa é efetivamente questões de moralidade. Por isso é que é importante nós mantermos-nos fiéis aos nossos valores e não disfarçá-los e não, na perspectiva de atingir sucesso material, vendermos a nossa alma. E isso eu acho triste. É, estou aqui só pegando para mostrar para a malta. Para dar contexto também, né? A gente vai aproveitar e fazer outro reaction aqui rápido, que era essa tatuagem que ele tinha, né? Isso. Era essa daqui. E depois ele mudou para essa daqui. Ah, essa daqui. Deixa eu pôr um bocadinho maior para a malta verde. Faz a ver? Ele mudou completamente, não é? Aquilo é basicamente uma estrela mais genérica, em vez da estrela da vida que ele anteriormente tinha. E vamos ser honestos. Ele não veio ao público, ele não veio ao público, clarificar porque é que o tinha feito, ok? Por isso nós também estamos aqui a julgar um bocadinho. A verdade é essa, ok? Portanto, ele não veio ao público esclarecer relativamente a esta questão. No entanto, deu mais polémia que ele ter feito o que fez, do que simplesmente ter deixado uma tatuagem. Eu acho que sim. Ou seja, é completamente ridículo usar o argumento que ele apenas se queria focar. Porque deu muito mais polémia que ele ter perdido tempo a trocar a tatuagem, só porque atualmente não é politicamente correto tu teres um símbolo alusivo a Israel. Exatamente, é isso. Pronto, Valtinha. Foram dois reacts em um. Agradecemos mais uma vez. Se tem alguma sugestão para a gente de react, deixem aí nos comentários. Deixem o like desse vídeo, partilhem o vídeo se acha que faz sentido. Se você pensa parecido com a gente, se tem alguém que você acha que vai fazer sentido ouvir isso que a gente falou agora, muitíssimo obrigado. Se você discorda também, coloque aí nos comentários. Se calhar o Marco vai tirar um tempinho para te responder. É isso, isso. Eu até te complemento e digo, não necessariamente se pensas como nós. Se pensas. Porque se pensares, já estás na minoria. Portanto, parabéns. Se pensares, já é muito bom. E acho que aprender a pensar também é importante, porque hoje em dia na escola só te ensinam o que pensar e não a como pensar, a não usar falácias no nosso pensamento, nos nossos argumentos, a discutir como adultos em vez de como crianças, a não usar insultos e sim argumentos sólidos. Portanto, se gostas de pensar e gostas do que nós estamos aqui a fazer e do nosso objetivo é cultivar sapiência acima de tudo. Portanto, tens na descrição várias formas de ajudar o canal. Um abraço e até à próxima. Valeu, Maltinha. Abraço.